Música Olá pessoal, estamos começando mais um programa ensaio musical Todos os sábados, às 20h30 Eu e você temos encontro marcado aqui na TV Babitonga, canal 9 da NET Sempre com o melhor da música pra você E hoje, uma dupla muito, muito especial Que está residindo em Joinville Mas, na verdade, é de Minas, passou por São Paulo Eu estou falando deles, Léo e Lucas Léo e Lucas, obrigado por estarem comigo aqui no programa Luciano, a gente que agradece, como você disse Saímos lá de Minas Gerais, moramos em São Paulo durante um bom tempo Depois que a gente conheceu essa cidade maravilhosa A gente resolveu fixar nossas raízes aqui, não é Lucas? Joinville, muito bom, muito bom estar aqui Se apaixonou e ficou por aqui Isso é uma região, um cantinho do céu, como diz meu pai É um prazer pra gente estar aqui, Luciano, no ensaio musical Na TV Babitonga E a gente que vem com todo carinho E agradecemos aí o convite de vocês Legal, a gente está muito satisfeito em receber vocês aqui E eu não quero nem perder muito tempo, né? Porque essa dupla maravilhosa aqui canta muito E vamos cantar uma moda já pro pessoal em casa? Então já vamos logo com... Pega o violão Qual é a música que vocês vão cantar? Cantar uma música de nossa autoria Que está no nosso quinto CD Quinto CD Deixa eu viver minha vida Simbora, com vocês, Léo e Lucas Deixa eu viver minha vida Já que não sabe o que quer Se você está indecisa Sai fora, se liga Sai do meu pé Deixa eu viver minha vida Chega desse trelelê Já deu o que tinha pra dar Já era, tô indo, parei com você Você vive em cima do muro Da empresa que não sabe o que quer Nosso amor foi um tiro no escuro Eu não vejo futuro Parei com você Você sabe, não é minha culpa Você sabe que eu te avisei Fiz de tudo, não tive valor O seu tempo passou, agora cansei Deixa eu viver minha vida Já que não sabe o que quer Se você está indecisa Sai fora, se liga Sai do meu pé Deixa eu viver minha vida Chega desse trelelê Já deu o que tinha pra dar Já era, tô indo, parei com você Já deu o que tinha pra dar Já era, tô indo, parei com você Muito bom, muito bom Isso aí Essa música eu estava olhando aqui, inclusive E está no CD de vocês, né? No CD, uma faixa bônus, né? Isso, é Deixa eu viver minha vida Legal, esse aqui foi o último CD de vocês Esse é o último Legal E vamos falar um pouquinho de Levy Lucas Vamos lá Nascido em Minas Minas Gerais é uma cidadezinha de Braspires É uma cidadezinha bem pequena Mas muito acolhedora Seis mil habitantes, né, Léo? Seis mil habitantes Quero dizer Menor que um bairro aqui de hoje Cinco mil novecentos noventa e oito Quase Já nasceu, depois já nasceu os dois Beleza E vocês são irmãos? Somos irmãos 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 e a gente fica tolerando o Léo Aí o tempo Ele já me suporta há alguns anos Porque assim, a gente que é irmão mais novo A gente não escolhe, né? A gente nasce e já encontra E aqui é Léo e Lucas É isso aí Léo e Lucas Léo primeira voz, Lucas segunda voz E como é que foi esse encontro da música de vocês? Porque vocês nasceram em Minas Mas em Minas, você já Com quantos anos vocês começaram a se envolver com a música? Nós começamos bem pequenos, né? Nada profissionalmente Mas a gente trabalhava na roça, na lavoura, né? Igual aqui a arrozeira, né? Lá a gente trabalhava, né? No arrozal Milharal, né? Milharal e tal E a gente trabalhava E desde molequinho Nosso pai gostava muito de música E a gente foi crescendo ouvindo música caipira Rádiozinho lá AM e tal Aqueles três faixas Que era ondas médias, ondas curtas e ondas tropicais Não é só nessa época ainda Ah, é? E o pai de vocês já tocava? Não, na realidade ele não era músico não Mas ele gostava muito da música E sempre ouvindo E a gente cantava na mesma voz, né? Eu nisso E vocês têm que aprender a doetar, meus filhos Mas ele não sabia ensinar pra gente isso Os primeiros passos foi assim A gente ouvindo desde Tchão Carreiro e Pardinho Chitão e Chororó Milionário Zé Rico Junho e Julho Nós ouvimos muito Junho e Julho Inclusive nós tivemos aí pouco tempo com eles E a gente comentando essas passagens Foi bem bacana com eles A gente cresceu ouvindo essa galera aí E vem daí a nossa formação musical Depois em São Paulo a gente estudou na ULM Que é a Universidade Livre de Música A gente estudou canto durante alguns anos lá Mas não perdemos as nossas raízes Lembra o trechinho de Junho e Julho aí? Você que a gente ouvia lá? Junho e Julho Eu tinha bongado de corte Eu tinha bongado leiteiro Eu tinha um cavalo baio E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio Quem vai esse modal? Essa é uma homenagem para o Junho e Julho aí Que também já tem nosso programa, né? Junho e Julho aí é uma homenagem Léo e Lucas para vocês aí Grandes... Tenho certeza que muita gente é fã de Junho e Julho, né? Uma grande dupla aí Que é... Eu tenho muito gosto Faço muita questão de dizer que é de Joinville mesmo Essa dupla é nossa aqui É da nossa terra Já fez sucesso pelo Brasil todo aí Verdade A gente era muito fã lá E quando nós chegamos aqui aumentou mais Aumentou, a gente ficou mais fã E amigos agora Conhecemos, né? E hoje a gente tem a honra de poder dizer para esse Brasil afora Que somos amigos de Junho e Julho É uma dupla sensacional Eu lembro que o Daniel veio fazer um show aqui, inclusive E aí parece que o... Eu não sei quem foi, não sei se foi o Osman Lincoln Mas eu sei que teve alguém Dizendo, olha, Daniel, o Junho e Julho está aí Eu fora queria bater um palco com você O Daniel não se acreditou O Junho e Julho está aqui? Eu não acredito Não, está aqui Chamou ele para o palco para cantar Ele era fã mesmo O Daniel é muito fã de Junho e Julho Verdade Como muita gente que está na música hoje estourada Fãs aço de Daniel e Julho É a eleição de uma simpatia, uma simplicidade E uma afinação, uma qualidade vocal que é... Justamente Mas vocês não estão muito longe não A afinação de vocês aqui Nós estamos seguindo Eu estou aqui pertinho Os nossos professores foram muito bons A gente está aprendendo Vocês falaram que foram para São Paulo Mas com quantos anos vocês foram para São Paulo? E como é que foi essa saída de Minas? Vamos para São Paulo Bom, na verdade eu fui para São Paulo Quando eu tinha 15 anos O Lucas tinha 2 anos Eu tinha 12 Eu tinha ido para São Paulo O Lucas foi o primeiro Que o nosso intuito era o Lucas começar a trabalhar em São Paulo Para depois eu se... Para montar a dupla mesmo Sim E isso na época eu tive um problema de saúde Que foi um tumor de osteossarcoma Isso foi em 92 Aí a minha ida para São Paulo foi antecipada Vamos dizer assim Eu fui antes e terminamos o tratamento de quimioterapia Que foi barra Mas a gente passou por isso Então o intuito foi mesmo montar a dupla O Lucas foi primeiro para arrumar um emprego E depois eu não esperei ele me buscar em Minas não Eu fui Que legal Mas ó, prova Um grande vencedor Teve um tumor, teve um câncer E conseguiu vencer Esse grande desafio que a maioria não consegue vencer É bem complicado É uma doença complicada Na época era raríssima Hoje ainda é raro esse tipo de tumor que eu tive Mas graças a Deus Tive que amputar uma perna Mas a perna fazia parte do corpo Não da vida A vida que segue Vamos cantar Que legal A gente cantava até no hospital Ah é? Tava fazendo uns shows Já por Deus Com o Zezé de Camargo Luciano estourado E aí pegava revistinha A gente cantava lá Os facinhos A gente ficava tudo Isso aí Gente, não sai daí A gente volta já já Com mais Larry Lucas pra você Ok?